Olá, seja bem-vindo a mais um Boletim de Notícias da BBC Brasil. Eu Nelly Pereira, te trago alguns dos destaques que você encontra nessa sexta-feira, 28 de outubro, no bbcbrasil.com e também nas nossas redes sociais. Um dos destaques hoje é a crise política, que não deu trégua mesmo depois do impeachment de Dilma Rousseff. A gente mostra hoje que a crise entre os poderes vem afetando Brasília, principalmente depois de uma rusga entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, e, representando o Poder Judiciário, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Calheiros criticou os juízes por causa de uma operação que prendeu policiais legislativos na semana passada, que estariam tentando atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. A ação já foi suspensa, inclusive, nesta semana, mas Carmen Lúcia disse que se sentiu ofendida. Hoje todos eles devem se encontrar numa reunião, mas a nossa repórter de Brasília, Mariana Schreiber, mostra que essa crise pode se intensificar a partir de agora, especialmente com a delação premiada de Marcelo Odebrecht, marcada para o dia 8 de novembro. Então, entra lá no bbcbrasil.com para você entender um pouquinho mais sobre esse embrólio. Hoje também nós falamos sobre a guerra do tráfico e tem uma entrevista exclusiva com o ex-procurador da Colômbia, responsável pela captura de Pablo Escobar. Nós conversamos com exclusividade com o Gustavo de Greif, que criticou a guerra atual contra o tráfico, disse que ela é um fracasso. Comentou um pouquinho sobre como foi a saga para capturar Pablo Escobar. Tem spoilers para quem acompanha Narcos, já vou adiantando, mas uma entrevista muito interessante, inclusive mostrando aí o poder dos Estados Unidos na época e hoje em dia nesse combate ao tráfico, principalmente aqui nos países da América Latina. Entra lá para você ler essa entrevista completa. Hoje a BBC Brasil também fala sobre uma nova pesquisa de Harvard, que fala sobre os diferentes tipos de inteligência. O pesquisador Howard Gardner escreveu um livro chamado A Teoria das Inteligências Múltiplas, mostrando que, por exemplo, um grande cientista como o Einstein e um grande músico como o guitarrista do ACDC, Angus Young, tem inteligências diferentes, mas são tão inteligentes um quanto o outro, diferentemente do que muitas pessoas pensam. Ele classificou oito tipos de inteligência inicialmente. Entra lá para você saber se você se identifica com alguma delas e também entender qual é a teoria que fala que nós todos somos inteligentes e dá para descobrir se você era um gênero, inclusive se você tirava nota baixa na escola. Para finalizar, eu te convido a entrar na nossa página hoje para conhecer a MC Carol, uma funkeira que passou por vários preconceitos por ser pobre, preta e gorda e que encontrou no funk uma forma de se expressar, de falar sobre a realidade dela e que foi convidada recentemente por uma empresa de cosméticos para estrelar um comercial e que fala também sobre os conceitos de beleza. Uma reportagem da Renata Mendonça que bateu um papo com a MC Carol, te convido a entrar lá também para conhecer essa história. Tudo isso no bbcbrasil.com e nas nossas redes sociais. Bom fim de semana!